Boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite, dependendo de que horário vocês estejam assistindo o vídeo. E esse primeiro vídeo é uma espécie de um teste, eu nas redes sociais, nos meus perfis, no meu perfil pessoal, no perfil também do laboratório, eu comentei que estava disposto a fazer algumas transmissões nesses dias de confinamento em que todas nós estamos submetidos por conta do coronavírus. E a intenção desse primeiro vídeo é primeiro contextualizar um pouco o que é o trabalho do laboratório e como é que ele surgiu, como que ele foi sendo configurado e pensado ao longo desses últimos cinco anos. Eu até me assusto, às vezes parece que foi tão há pouco tempo atrás que eu comecei a pensar em algumas questões, que agora a gente está tentando sistematizar, mas já fazem cinco anos. Isso é mais tempo, por exemplo, do que eu gastei meu doutorado, mais tempo do que muitos projetos de pesquisa que eu já realizei ao longo da minha trajetória profissional. Praticamente quase todo o meu tempo de pós-graduação, se pensar em doutorado e mestrado. O meu doutorado e mestrado juntos deu seis anos, como é o normal, mais ou menos da minha geração, ter completado essas duas etapas da formação em seis anos. Então já tem cinco anos, na verdade, que eu venho trabalhando com essas questões que eu gostaria de introduzir nesse vídeo. Apenas o primeiro, vão ter muitos outros, espero, talvez. Ou talvez não espere, prefira que não precise fazer muitos vídeos, que o nosso tempo de quarentena e de isolamento social seja o mais breve possível, embora o cenário não pareça muito favorável. Mas na medida que os temas forem surgindo e as pessoas se interessarem ou não se interessarem, a gente vai explicando mais coisas, dando mais detalhes, formulando outras questões. Hoje é para a gente fazer uma grande apresentação mesmo, para que as pessoas possam se interar das coisas que nós estamos pensando. Também queria dizer que essa iniciativa de fazer esses vídeos é uma iniciativa que foi meio improviso. Estamos todos em casa nesses dias, então estou fazendo aqui de dentro do meu escritório, no meu apartamento, que é um lugar pequeno, é um lugar que eu utilizo normalmente para coisas muito, vamos dizer, mais privadas, do próprio trabalho, mas que se dão no âmbito mais eu comigo mesmo, e os livros, ou o computador. Então não é um ambiente muito preparado para isso que nós vamos fazer agora. Mas, seja como for, esse é o momento, e nós vamos tentar aproveitar o melhor possível esse tempo. Primeiro, como começaram a surgir, no âmbito da minha atuação profissional, esses trabalhos com três conceitos em articulação, artes marciais, humanidades e educação. Quem prestou atenção no nome do laboratório, não na sigla educam, mas o nome completo, é caminhos marciais, humanidades e educação integral. Caminhos marciais é uma maneira que já a gente se entender o que significa arte marcial, na perspectiva que a gente vai trabalhar. Humanidades ficou de exatamente a mesma configuração que a gente apresentou agora. E a educação integral também é um modelo de educação que a gente considera aquele que precisa ser estimulado e pensado, trabalhado no contexto das nossas reflexões e das nossas práticas, dos nossos projetos de extensão, que são a base daquilo que a gente tem feito e motivado em termos de reflexão também. Muito mais do que na pesquisa pura, essas reflexões que eu tenho feito surgem de projetos e de trabalhos no campo da extensão, que também envolvem reflexão, que também envolvem investigação, pesquisa, experimentação, análise de resultados, assim como no universo da pesquisa. Embora com uma natureza muito diferente, mas a gente pode tratar isso em uma outra ocasião. Bom, como é que começou essa história minha? Em 2015, como eu falei, há cinco anos atrás, eu vinha realizando uma pesquisa, uma pesquisa que eu tinha concebido no final de 2014, início de 2015, que era uma pesquisa que já se desvinculava um pouco das temáticas que eu vinha trabalhando anteriormente, que era uma pesquisa sobre os jesuítas na China, em que me interessava entender como que lá no século XVII, principalmente, nesse momento da atuação missionária dos jesuítas na Ásia, como que esses missionários que lá estiveram cruzaram em seus escritos e nas traduções que eles realizaram sobre textos do confucionismo, da tradição confucionista chinesa, como é que eles, então, cruzaram essas visões sobre a filosofia chinesa com visões que eles também paralelamente construíam sobre a antiguidade, sobre as formas de pensamento da antiguidade. Em particular, me interessava entender como que eles cruzavam o pensamento chinês, principalmente com o estoicismo, e com o novo estoicismo que, no século XVI, acaba se tornando uma das tendências filosóficas do pensamento ético da Europa moderna, um movimento em que os jesuítas também tiveram uma relativa participação e também dialogaram com esse movimento. Então, nessa pesquisa, eu tinha muito essa intenção de ver como que os jesuítas articulavam um entendimento sobre o outro no espaço, que é esse outro chinês, que está em outro local do globo, no globo terrestre, com o qual eles estavam interagindo mais diretamente por conta da missão, e essa outra configuração de pensamento que se dava na antiguidade, ou seja, no tempo. Então, tanto no tempo quanto no espaço, os jesuítas estavam construindo visões do outro e articulando essa alteridade dos chineses e dos gregos, no caso, e também dos latinos, que seguem a tradição grega no estoicismo, como é que eles eram traduzidos ali dentro do pensamento cristão pela perspectiva dos jesuítas, que também é particular dentro da Igreja da Contra-Reforma, vamos chamar assim. Então, o estudo que eu fazia era um estudo um pouco mais próximo das temáticas de história moderna, que eu venho trabalhando desde a minha formação, na graduação, mas que começava a se aventurar pelo caminho dos estudos asiáticos, dos estudos sobre a China. Paralelamente a isso, essa pesquisa que eu havia iniciado, eu vinha me dedicando como um hobby, como uma coisa pessoal, que não tinha tanta relação até então com a profissão, com a minha profissão e com o meu trabalho intelectual, eu vinha me dedicando junto a um grupo de professores de Kung Fu, de arte marcial chinesa, na estruturação de uma associação ou de uma federação aqui em Uberlândia. E nesse trabalho, nessa dedicação que eu vinha tendo, não vamos chamar de trabalho, mas nessa dedicação, eu vinha tentando também me graduar num sistema específico que estava sendo montado, reconfigurado, para ser o sistema básico dessa associação, dessa federação. e foi em 2015 exatamente, no finalzinho de 2015, que eu me graduei numa certa etapa desse programa, que era o correspondente que seria uma faixa roxa, na verdade era a faixa roxa que a gente chamava e essa etapa já me dava a condição de ensinar o sistema para outras pessoas. Nesse contexto, que eu estou falando, de 2015, eu vinha tentando ali me reinventar um pouco da minha trajetória profissional. Eu estava em busca disso, não estava satisfeito com alguns caminhos que eu vinha tomando profissionalmente e queria fazer algumas reformulações. E foi nisso que apareceu uma oportunidade interessante. Eu já estava, acho que, com uma percepção de que o que me interessava nesse momento era fazer diálogos com tradições chinesas. Eu vinha lendo muito a respeito de tradições chinesas, muito em virtude dessa minha relação com o Kung Fu, com a arte marcial. Então, eu estava lendo textos confucionistas, textos do taoísmo, um pouco sobre a história da China, um pouco não, eu estava tentando achar, encontrar material e estava lendo como curioso a respeito da história da China. E tudo isso começou a me interessar muito mais do que outras questões que até então eram mais relevantes na minha trajetória profissional. Então, eu estava num momento de reformulação desses meus interesses acadêmicos e apareceu uma oportunidade. Essa oportunidade foi uma pessoa ligada a uma associação cultural de uma cidade próxima aqui de Uberlândia, que é Tupaciguar, uma cidade menor, de porte menor. E essa associação cultural tem bastante atividades, muitas atividades diferentes lá em Tupaciguar, agitam bastante a cidade em termos culturais e de proposição de também atividades lúdicas, esportivas, dessa natureza. E muitas das pessoas que fazem parte dessa associação são professores da escola estadual Sebastião Dias Ferraz, que é a única escola estadual na verdade que existe lá naquele município. E essa pessoa ligada a essa associação cultural, a Casa Plural, procurou uma das pessoas ligadas a essa associação de Kung Fu da qual eu vinha fazendo parte, e faço parte ainda, procurando um professor para dar aula de Kung Fu na Escola Aberta, que era um programa que até então havia no estado de Minas Gerais, em que a escola, durante os finais de semana, os sábados, ela se abria a comunidade local para atividades não obrigatórias, recreativas, esportivas, culturais. Eles estavam em busca de alguém para trabalhar com Kung Fu. Depois de uma série de negociações, como eu já tinha me graduado nessa faixa roxa que me permitia ensinar, eu acabei me habilitando a ir e fazer esse trabalho lá com eles, desde que isso se articulasse com a minha profissão como professor universitário. Eu não receberia por isso, eu estaria dentro da minha função como dedicação exclusiva à universidade pública dentro das minhas 40 horas, eu faria um projeto, construiria um projeto de extensão e incluiria, junto com Kung Fu, algo relacionado à perspectiva educacional e cultural articulada, articulando, na verdade, a prática da arte marcial com a área de ensino de aprendizagem das humanidades. Então, tentando fazer uma articulação também entre a educação formal e a educação não formal no âmbito da escola, no espaço da escola. Naquela época, também seja final de 2015, início de 2016, o projeto começa no início de 2016, eu já estava me dedicando mais ao tema do ensino e à formação de professores. Tinha três atividades às quais eu vinha me dedicando, que eram ligados ao universo escolar, ao universo da licenciatura. Primeiro, que eu estava muito envolvido na reforma curricular dos cursos de história, inclusive do curso de licenciatura em história, então eu estava estudando os documentos norteadores da formação de professores, em geral, e em particular na área de história. Eu também comecei a trabalhar com os estágios supervisionados da nossa licenciatura, principalmente com o estágio 1 e o estágio 2, que o nosso currículo antigo correspondia à etapa do ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental 2, mas no caso nosso, como a escola de educação básica da UFO, o colégio de aplicação, ele trabalha também as disciplinas específicas a partir do quarto ano. Era possível também fazer algumas observações de regência no fundamental 1, nos anos iniciais, então também orientei alguns estudantes nessa etapa de ensino e também no EJA. Então, isso também me deu um certo campo legal de observações e de reflexões sobre a educação, pelo menos nessa etapa do ensino fundamental. Como eu também estava estudando muito os documentos norteadores da licenciatura, eu fui estudar a BNCC, que estava em discussão ainda, ainda não tinha sido nem aprovada e implementada, esse é um processo que está em curso, então também fui estudar a BNCC, as suções que estavam em torno dela, isso me levou um pouco também a pensar o ensino médio, enfim, a educação começou a entrar na minha bússola. Em terceiro lugar, por conta disso tudo, inclusive, eu coloquei meu nome à disposição da minha unidade acadêmica e fui representá-la no fórum de licenciaturas da UFO, onde eu aprendi muito também, ouvi muito os colegas das diferentes áreas de formação de professores e professoras, isso foi me dando também, ampliando o repertório de questões que eu estava refletindo a respeito no âmbito da educação. Porém, eu nunca fui propriamente da área de ensino de história, até então, não era um campo que eu privilegiava na minha atuação, nem como pesquisador, nem como professor, e até por isso, eu desenvolvi, eu acho, uma concepção sobre o tema da educação e do ensino, que não é uma concepção que tem um compromisso de especialista com a área de ensino de história. e isso talvez torne até um pouco a minha abordagem um pouco estranha em relação a talvez a maior parte dos meus colegas que lidam com esse tema, mas não acho que seja nem melhor nem pior, eu acho que é mais uma visão aqui que eu acredito poder colaborar a partir dela. primeira questão que eu acho que talvez seja um pouco diferente na minha ideia de ensino e de educação é que eu penso numa necessidade ainda mais profunda de desenvolver interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, ou seja, eu não gosto de pensar o ensino de história isolado do processo educacional como um todo e de um conjunto de habilidades e de saberes de conhecimentos que devem ser desenvolvidos durante essa etapa da vida do ser humano que na verdade é toda a vida do ser humano. O ser humano está sempre em processo educacional desde a sua infância até a velhice e todos nós estamos sempre num processo de educação no interior de uma cultura. Então, eu penso que não existe uma autonomia do ensino de história. Eu acho que a função da história na educação ela não é uma função em si mesma. O que a gente precisa não é ensinar história, assim como não é ensinar física, não é ensinar química. Ensinar história, química, física, geografia, matemática são meios para a gente construir um processo mais amplo de educação em determinadas etapas se a gente estiver pensando na educação formal. Então, eu penso numa necessidade muito grande de promover diálogos interdisciplinares. Não penso que a gente teve a disciplina de abolir as disciplinas na educação escolar, mas a gente tem que construir canais transversais de comunicação entre essas disciplinas e também nós temos que trabalhar alguns temas transdisciplinarmente, envolvendo um conjunto de saberes que vão além muitas vezes até dos saberes formalizados dentro das ciências convencionais ou das áreas dos campos de saber que nós temos compartimentados dentro do nosso campo científico e filosófico. Então, esse eu acho que é um ponto caro dentro das minhas preconcepções ou dos meus pressupostos que às vezes difere muito de alguns colegas que lidam mais especializadamente com o ensino de história. Muito competentemente, inclusive, mas exclusivamente, muitas vezes de forma exclusiva no campo do ensino de história. O segundo ponto é uma espécie de insistência minha também com a necessidade de incluir o corpo nos processos de aprendizagem relacionados às humanidades. Na nossa área ou nas nossas áreas de história, sociologia, geografia, mais ou menos, filosofia, pensando em nas áreas das humanidades mais presentes no universo escolar, a gente tem tradições muito intelectualistas que às vezes se esquecem que o processo intelectual está ligado a processos também fisiológicos do nosso organismo. Nós somos, nós como sujeitos pensantes, nós somos corpo. Ninguém pensa fora do corpo. Porém, dentro da tradição filosófica do Ocidente, dentro dos nossos paradigmas das humanidades, a gente tendeu a criar esse conceito de um espírito, um Geist, um universo da cultura, que se dá num plano, vamos chamar, num plano das ideias. Isso é uma herança platônica que nós temos dentro das humanidades que vem do idealismo, que vem uma série de correntes filosóficas que desprezam de uma certa maneira a função da corporealidade no âmbito da cultura. Então, muitas vezes, o campo das humanidades não dá o valor devido ao corpo. E dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando, o corpo tem um lugar preponderante na medida que ele é o lugar a partir do qual qualquer um de nós existe. Então, as humanidades precisam também de aprender a lidar com essa dimensão da existência que é a dimensão corporal. O terceiro, por conta de eu ser crítico aos processos de escolarização da sociedade, uma outra concepção que eu tenho que trago também, claro, de teóricos específicos, todas essas concepções que eu tenho falado aqui são concepções teóricas que eu não inventei, que estão presentes em abordagens de autores com os quais eu dialogo. Então, como eu sou crítico a esses processos de escolarização, eu não costumo, e meus alunos sabem disso, meus alunos de graduação, eu não costumo dar muito valor a essas formas obrigatórias dos processos de ensino-aprendizado e eu prefiro aquelas formas mais livres de fruição de saberes, de conhecimentos e da própria produção de conhecimento, seja ela individual ou coletiva. Então, em todos esses projetos, a gente tenta pensar formas não obrigatórias de participação e que atraiam a participação em virtude do próprio desejo dos sujeitos envolvidos, do próprio prazer que essas atividades podem proporcionar, relacionadas à própria convivência, ao uso e à fruição do corpo e das percepções. Enfim, o prazer é muito enfatizado nas nossas abordagens como algo que favorece os processos de ensino-aprendizado e mais do que isso, que possibilita uma aprendizagem que seja realmente libertadora, livre, consciente e não simplesmente o cumprimento de um conjunto de regras e obrigações. Como eu já falei, é muito mais que me preocupar com o ensino de história, eu me preocupo com a educação integral. O que eu entendo por isso? Primeiro, essa educação integral que eu me refiro é muito diferente da educação integral que às vezes aparece em documentos tais como a BMCC e também em projetos de organismos internacionais que informam a BMCC e outras políticas de Estado que me parece uma concepção de educação integral que eu gosto de chamar de neoliberal fundamentada no tal dos projetos de vida, que é um termo ou uma expressão bastante recorrente por exemplo nos documentos da BMCC. Para mim, esses projetos de vida são estratégias de biopolítica, eles visam criar modos de governo de si, é isso que se trata, não vou me alongar nesse vídeo sobre isso, mas um dos vídeos que a gente pode fazer pode tratar exatamente disso. E eu prefiro pensar num outro modelo em que a educação integral ela envolva uma fruição consciente, então, deliberada e consciente, uma experiência deliberada e consciente do corpo da mente e da cultura de uma maneira integrada, de uma maneira indissociada, e isso parte de uma concepção teórica também com a qual eu trabalho que é a concepção da soma estética de um autor norte-americano do âmbito da filosofia chamado Richard Schusterman, provavelmente vários vocês já tenham conhecido, ouvido falar. outra dimensão importante dessa fruição ou dessa experiência do corpo-meio de cultura que eu trato é que isso deve partir de sujeitos reais efetivamente presentes, não devem ser projetos de futuro, a educação não serve o futuro simplesmente, mas a educação é um processo que se dá no presente e, portanto, deve levar em consideração os desejos, as aspirações, as vontades, e as características próprias dos sujeitos que estão naquele momento interessados ou não no processo. Então, a educação é um processo no presente e para o presente, embora, claro, esse presente inclua o devir histórico que se completa num futuro abstrato na nossa cabeça, mas concretamente nas nossas experiências ao longo da vida, que vão mudando também as nossas concepções, os nossos projetos, esses projetos de vida que muitas vezes aparecem nesses documentos, eles são muito mais estanques do que aqueles projetos que nós, ao longo da nossa existência, nós vamos reformulando na realidade. A cada momento, esses projetos, eles se alteram conforme as nossas experiências também vão nos ensinando e vão nos orientando ou nos desorientando conforme as circunstâncias da vida. as circunstâncias e as circunstâncias da vida. as circunstâncias e as circunstâncias